Sei que te perdi Dessa vez pra nunca amar Eu que te sonhava hoje Já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais Te amei demais Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim